Esse é o game Kanagiyuzagi e... deixa eu explicar. Encontrei na internet alguém dizendo que esse jogo é tipo Sekiro. Aí eu pensei... Nah, não é possível. Daí eu vi que ele era de graça e baixei ele na Steam. E... inacreditavelmente ele é que nem Sekiro. Bom, pelo menos ele é parecido. O gameplay usa as mecânicas básicas de combate do seu Kiro. Que são um parry, um pulo e um counter. E basicamente bater durante as aberturas que você tiver de ataque. Lembrando que por se tratar de um boss rush. Onde seu único objetivo é derrotar os inimigos que podem ser acessados nesse lobby aqui. Não tem muito além do combate pra explicar sobre o gameplay. Agora, sobre o design dos personagens... É... É umas meninas de anime com orelha de bicho. É meio esquisito, mas eu tenho que admitir que o combate é bem feito, viu? Então... Até que... Até que deu pra se divertir um pouquinho. Uou! Calma lá, querida. Eu defendi isso aí, hein? Todos os seus movimentos já foram decorados, querida. Ai. Agora acabou pra você. Segura, peão! Agora sim. Cara... Metendo bronca no cavaquinho chinês. Opa! Agora foi reflexo puro. Da mais... Incrível a habilidade, eu ia dizer, mas acabou. Humilhada. 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 A Raposa da Noite. Raposa da Noite. Isso é nome de prostit... E se você por acaso tá pensando em comprar o Sekiro, talvez valha a pena baixar esse game aqui que é bem curtinho pra ver se o combate te agrada. Obrigado por assistir o vídeo. Se curtiu, deixa um like. E se inscreva para mais análises super compactas como essa. E aí